O Greenpeace veio a Pernambuco com seu navio Rainbow Warrior para mostrar ao Brasil e o mundo que o Nordeste é a terra do pré-sol e do pré-vento, ou seja, a gente tem potencial de sobra para investir nas energias renováveis. Aqui na cidade vamos fazer um evento junto ao Porto Digital, que é uma referência em relação à ciência da informação na cidade e no país. Isso aqui é para começar? Ok, meu nome é Angelo Leite, eu sou presidente da Sertel. Eu sou o André, trabalho como gerente de projetos no Redu. A gente está aqui no Porto Digital há quase dois anos. O Porto Digital é um parque tecnológico. A gente foca em tecnologia de informação e mais recentemente em economia criativa. Uma solução da empresa, que é muito nova, é essa questão do transporte sustentável. A gente, em 2008, percebeu que estava tendo um movimento muito grande na Europa de solução de bicicletas públicas. A gente trouxe a ideia para cá, implantou um projeto piloto no Rio de Janeiro e foi um sucesso. Semana passada eu estava lá em São Paulo inaugurando o projeto de São Paulo, que é um projeto muito maior. A empresa da gente, a gente tem um foco, né? Como a gente tem essa plataforma socioeducacional, a ideia é a gente evoluir essa plataforma continuamente. Se você seguir a lógica puramente presencial, ela tem um resultado. Se você seguir a lógica puramente à distância, ela tem um resultado. Quando você mistura as duas abordagens, você consegue ter um processo, uma metodologia como um todo mais efetiva na aprendizagem. Então, essa é a nossa proposta, né? A gente tem uma série de cursos e capacitações e outros programas que são relevantes para você aumentar a competitividade das empresas. Há cerca de três anos atrás, o Porto Digital adicionou a esse conjunto de atividades uma outra, que é uma preocupação com o lado da responsabilidade empresarial. Existem países como Gana, como Índia, como China, que têm se transformado em grandes lixões internacionais. Os países mais envolvidos fazem uma conta e descobrem que é mais barato mandar o seu resíduo eletrônico para esses países. Chegando lá, o problema deles. E a gente gostaria muito que isso não acontecesse aqui. Então, tomando isso tudo como plano de fundo, fez com que o Porto Digital desenvolvesse aqui um conjunto de ações nessa linha. Então, nós criamos o Light Green, que é o nosso centro de estudos e gestão de resíduos eletrônicos. Quando a gente encontra, meio que casualmente, o Greenpeace aqui em Recife com uma preocupação similar de trabalhar o componente ambiental que está associado à indústria nossa de informática, a indústria de computação, é meio que como uma soma natural, é um casamento absolutamente natural. Esse evento vai unir o que há de mais moderno em relação à questão da tecnologia da informação e o que há de mais moderno em relação à geração de energia a partir de fonte limpa. Esse é o legado que o Greenpeace quer deixar para Pernambuco e para o nosso país. O que é que o Greenpeace quer deixar para Pernambuco e para o nosso país?